Olá galera, mais um vídeo com vocês, aprenda em segundos, tudo bem? Aula 220, matemática, porcentagem. Eu já fiz vídeos de porcentagem, mas esse eu fiz bem objetivo para que vocês possam compreender melhor o assunto. Então vamos lá, porcentagem corresponde a frações com o denominador 100. Exemplo, 7% é o mesmo que 7 dividido por 100, que vai dar 0,07, e lê-se 7%. 15% é o mesmo que 15 dividido por 100, que é igual a 0,15, e lê-se 15%. Então eu já vou fazer alguns exercícios para demonstrar o beabá de porcentagem, como que faz facinho, facinho, e em segundos você resolve. Então o primeiro exercício, calcular 20% de R$100, você vai pegar R$100, e vai multiplicar por 0,20. 0,20 por quê? Porque é um número que foi dividido por 100. Se você pegar 20 e dividir por 100, vai dar 0,20. Então aqui ó, vai dar 0, aqui vai dar tudo 0, tá? Esse 0 você vai multiplicar por todos, vai dar tudo 0, tá? Esse daqui você vai multiplicar pulando uma casinha, tá? Então vai ficar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 1, 2. Passa outra ação e pronto, já está praticamente terminado a continha, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 4 casas após a vírgula, 1, 2, 3, 4. Contando da direita para a esquerda, 4 casas, 1, 2, 3, 4. Então o resultado é 20, tá? Aqui igual a, deixa eu pôr aqui em vermelho para realçar. Então 20% de 100 reais, nada mais é do que os 20 reais mesmo. Tá aqui ó, tá aí galerinha, 20 reais. Agora eu vou pegar e fazer 12% de 280, tá? Eu vou puxar nesse cantão aqui ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 280 reais, né? E vou multiplicar por 0,12. Por que 0,12? Porque é 12%, 12 divide por 100, tá? Então, pode observar aqui ó, dá 0,12, tá? Fazendo a multiplicação, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, tá? Agora eu multiplico 1, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 8 e 1 vezes 2, tá? E somando aqui ó, vai dar 0, 0, 0, 0, 6, 13, vai 1. Então, deu esse número aqui. Agora vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4 casas. Da direita para a esquerda, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o resultado é igual a 11,60. Perdão, 33,60, tá? Está aqui a resposta do segundo exercício, tá? Porcentagem, aprenda em segundos. Bom, 40% de 180 reais. Eu vou dar uma esticadinha para cá, tá? Então, eu vou pegar 180 reais e vou multiplicar por 0,40 ou apenas 0,4 para simplificar 0,4, tá? Então, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Pronto, está terminada a continha. Conto as casas, 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então, resultado, 72 reais. É muito fácil, tá? Eu estou fazendo esses vídeos porque tem inscritos que estão solicitando a matemática básica. Porcentagem, fração, raiz quadrada que eu vou fazer, equação de primeiro grau. Mas eles querem de uma forma mais prática, mais resumida. Então, eu estou fazendo essa série de vídeos, opa, que aprenda em segundos, tá bom? Então, agora eu vou fazer mais exercícios, tá? É bem prático e a forma mais fácil de achar o resultado da porcentagem. Agora aqui, ó, eu tenho 15% de 240, tá? Vou pegar aqui em cima, 240 reais. E vou multiplicar por 0,15, que é o mesmo que 15 dividido por 100, tá? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 dá 20. Sobe 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2 dá 12. Agora, eu vou fazer com o número 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Faço a soma, tá? Então, aqui eu vou ter 0, 0, 0, 0, 6, 3. Beleza? Agora, eu vou contar as casinhas. São 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Aqui embaixo, no resultado, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casas. E a vírgula. Então, 15% de 240 reais, nada mais é do que 36 reais. Tá bom, galerinha? Agora, eu vou calcular 32% de 162,50. Tem vírgula aqui, mas não tem problema, não. Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou fazer aqui pequeno, menorzinho, tá? 162,50. Vou multiplicar por 0,32. 0,32. Tá bom? Então, vem comigo. É 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. 2 e 1, 3. Agora, embaixo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 0. Aqui, 0. 10, sobe 1. Aqui vai dar 10, sobe 1. Aqui vai dar 12, sobe 1. Na verdade, aqui deu 52. Vamos contar as casinhas. 1, 2, 3, 4 casinhas. Da direita para a esquerda, eu conto 4 casinhas. 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, deu 52 reais. Beleza? Então, esse daqui, a resposta, nada mais é do que 52 reais. Tá aqui, ó. De forma prática. Agora, eu vou calcular 21% de 355,80. Vou fazer no verso, tá? Vou pegar aqui, então, é 21% de 355,80. Tá bom? Então, como que eu faço? Eu pego os 355,80 e multiplico por 0,21. 0,21, que é um número dividido por 100. Se você dividir 21 por 100, dá 0,21. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 8, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Depois, eu tenho 2, 0, 0, 2, 8, 16, sobe 1, 2, 5, 10 e 1, 11, sobe mais 1. 2, 5, 10 e 1, 11, sobe 1, 2, 3, 6 e 1, 7. Tá bom? Vamos conferir aqui, ó. Vamos de novo. 2, 0, 2, 8, 16, sobe 1, 2, 10, 2, 5, 10, 11, sobe 1. 1, 2, 5, 10, 11, sobe 1, então tá certinho. Então, aqui vai dar 0, 8, aqui vai dar 6 e 5, vai dar 11, sobe 1, aqui vai dar 7, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 7. Beleza? Então, fazendo a continha, 1, 2, 3, 4 casa. 1, 2, 3, 4 casa, tá? Então, esse daqui, na verdade, dá resposta, deixa eu pôr aqui mais focalizado, a resposta é igual a 74,718. Ou quem preferir, pode arredondar 74,70 reais ou 74,71, tá? Mas a conta inteira dá 74,718, tá bom? E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? E eu deixei dois aqui pra vocês fazerem. A seção faça você. Calcular item A, 25% de 120. Item B, calcular 10% de 340 reais, tá bom? Faça e eu vou conferir nos comentários se vocês mandarem pra mim, tá bom, galerinha? Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar meus vídeos. Galera, fiquem todos com Deus e abraços!